E aqui estou eu de novo para baixar as suas expectativas em relação a um filme. Como vocês podem notar, eu estou resfriado, com uma voz meio estranha, mas eu não posso deixar esse hype de Star Wars passar e eu tive que gravar, então é bom eu avisar que metade desse vídeo não tem spoiler e metade tem. Mas primeiro eu vou comentar sobre o enredo e quando eu for começar a falar sobre os spoilers, vocês serão avisados, ninguém aqui será pego de surpresa, podem ficar tranquilos. Bora falar de Star Wars Os Últimos Jedi. Apesar de ter cenas grandiosas, Os Últimos Jedi sofre bastante para se confirmar como um filme épico. Eu saí do cinema com a sensação de ser um filme pequeno, disfarçado de grande, que cumpre capengamente a jornada do herói prometida desde sempre, essa jornada pela metade. A maior crítica que eu tinha em relação ao filme anterior, O Despertar da Força, era de que era um reboot, remake e continuação do primeiro Star Wars, Uma Nova Esperança, com o mesmo roteiro, os mesmos detalhes, até mesmo os novos personagens pareciam os antigos, um grande tributo ao trabalho de George Lucas com poucas novidades. O Despertar da Força foi uma jogada segura da Lucasfilm e funcionou lindamente. Eu saí do cinema feliz e com vontade de rever o filme imediatamente. Já em Os Últimos Jedi eu fiquei com a sensação de que é um filme que não sabe onde está, nem onde ele quer chegar. O roteiro e a direção são de Rian Johnson, que entrega um roteiro bem simplista. Depois da destruição da estação Starkiller, a Primeira Ordem continua a dominar a galáxia e agora caça implacavelmente os rebeldes, enquanto a esperança repousa no possível retorno de Luke Skywalker. E é isso. Os dois primeiros terços do filme se passam com os cruzadores imperiais caçando implacavelmente as naves rebeldes que não conseguem se desvencilhar deles por falta de combustível. E o último terço segue na esperança por trás de Luke Skywalker. Simplificando bastante é isso. Perseguição, perseguição, Luke Skywalker. Os Últimos Jedi não é exatamente uma melhora em relação ao trabalho inicial do J.J. Abrams. A narrativa tem um ritmo bem diferente da colocada pelo J.J. Abrams e passa a sensação de que a ideia é quebrar esse ritmo. São duas batalhas espaciais longas, com um arco principal que insiste na fuga dos rebeldes, enquanto os outros três arcos paralelos aparecem de maneira independente, tudo num ritmo meio frenético que gera uma certa bagunça visual e quebra completamente o ritmo tradicional de Star Wars. Mas não foi isso que me incomodou. Os personagens que adoramos estão lá, as batalhas espaciais, correrias, cenas engraçadinhas... Tudo é bem divertido. O problema é que depois de mastigar o enredo eu comecei a ficar incomodado com as bobagens que o filme apresenta. Todo mundo sabe que Star Wars não é ficção científica, é fantasia e a gente gosta de algumas bobagens. Mas ainda assim o enredo se apoia em soluções ridículas que não tem como a gente não parar pra pensar nelas. O filme começa com a Primeira Ordem na caça dos rebeldes, em uma batalha agitada ao estilo Star Wars que a gente adora ver. Paul Dameron, piloto rebelde que adora subir no X-Wing e destruir coisas, destrói coisas, e a gente adora. Ele acaba por destruir toda a frota de bombardeiros própria da Aliança Rebelde, mas ok. Na fuga os rebeldes descobrem que agora a Primeira Ordem consegue persegui-los mesmo depois de saltos no hiperespaço. Então a solução é manter uma distância segura dos cruzadores espaciais pra economizar combustível até eles terem alguma ideia brilhante de como escapar da Primeira Ordem. Curiosamente, acho que é a primeira vez que eu vejo um problema de combustível em toda a saga Star Wars. Eu não me lembro nem da lata velha da Millennium Falcon ter tido esse problema. Estraga coisa, quebra coisa, mas combustível nunca falta. Enquanto os rebeldes estão com a polícia na cola deles, no primeiro arco paralelo a Rey tenta convencer o Luke Skywalker pra ajudar os rebeldes, e todo esse arco se baseia no velho mestre recluso que se recusa a ajudar a personagem e depois passa a treiná-la enquanto ela descobre seu poder e o Luke Skywalker se transforma numa mistura de Yoda e Mr. Miyagi. Enquanto isso os rebeldes estão sendo perseguidos pela Primeira Ordem, notem em dois terços do filme os rebeldes estão sendo perseguidos pela Primeira Ordem. Aí o Finn tenta procurar a Rey, uma nova personagem aparece, os dois se juntam e descobrem imediatamente como a Primeira Ordem consegue perseguir os rebeldes pelo hiperespaço, aí eles decidem invadir um cruzador espacial pra desligar o negócio lá. Não tem elemento mais de Star Wars do que invadir uma nave gigante pra desligar algo dentro dela. Filme de Star Wars que não tem isso não é filme de Star Wars. Só que pra invadir a nave eles precisam da ajuda de um cara que tá num planeta distante, eles têm 18 horas antes de acabar o combustível da nave rebelde em perigo para irem até o tal planeta distante voltarem. E, com a ajuda do Paul Dameron, o Finn e a Rosie partem para esse segundo arco paralelo. Aí começaram os meus problemas com o roteiro. Não era só enfiar todos os rebeldes nas naves de fuga como a do Finn e mandar cada um pra um canto do universo? Salvava todo mundo e no próximo filme era só juntar os rebeldes de novo. Problema resolvido. O resto desse filme a gente poderia focar no ressurgimento de Luke Skywalker. Mas não precisamos manter a interminável perseguição da primeira ordem pra encher linguiça e porque também visualmente é mais legal. Esse arco do Finn parece ser uma tentativa de validar o personagem, que se a gente pensar ele não serve pra muita coisa. Ele teve um papel importante no Despetada Força, mas agora ele é apenas um peso morto pra toda a saga. Acontece que esse arco, além de se provar desnecessário apenas pra encher linguiça, me lembrou demais as coisas ruins da segunda trilogia de Star Wars, aquela que os fãs reclamam por ter correria desmedida, personagens em CGI bem esquecíveis e muita tela verde. E é bem isso que a gente recebe, uma coisa meio George Lucas. E o Finn descobre que o planeta lá é administrado por comerciantes que lucram vendendo naves e armas pros dois lados do conflito e que crianças são usadas como escravas. Se você se lembra, foi na segunda trilogia que a gente viu crianças escravas e comerciantes de armas. Aí o Finn volta disso tudo em tempo, ele invade o cruzador da Primeira Ordem, no final das contas o plano não serve pra nada, aí eles são presos. Mais uma péssima solução apoiada por Paul Dameron. Enquanto isso a Rey começa a falar por Whatsapp com o Kyle Ray em uma das cenas que não tem nada a ver em toda a saga e os dois fazem amizade, trocam likes no Facebook e se seguem no Instagram. A Rey, que se mostra poderosíssima, ainda é inocente, só faltou mandar nudes pro Kylo Ray. Tanto que em determinado momento ela, por iniciativa própria, abandona o planetinha do Luke e se entrega pra Primeira Ordem. E não se esqueça que isso tudo está acontecendo enquanto a nave dos rebeldes continua a ser perseguida pelos cruzadores da Primeira Ordem. Agora vamos falar um pouco do Snoke, o líder supremo. Mas é pouco mesmo, porque na verdade ele aparece muito pouco. Fala meia dúzia de frases impactantes, toca o terror na Rey e morre. Os fãs que por quase dois anos desenvolveram milhares de teorias sobre o Snoke, quem era, o que comia, onde vivia, com certeza vão ficar frustrados. Eu fiquei frustrado e olha que eu não tinha nenhuma teoria. Os rebeldes continuam a fugir da frota da Primeira Ordem. Ah, eu esqueci de falar, a General Leia na Primeira Batalha é arremessada pro espaço depois de uma explosão e sem nenhuma boa explicação ela sobrevive. Coisas que só a força faz por você. Mas voltando aos rebeldes, que continuam a fugir da Primeira Ordem, entra em cena a Almirante Holdo, Rodor, sei lá, ela decide tirar todo mundo da nave, que é perseguida pela frota da Primeira Ordem. Tchum 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 tchum. Na nave do Snoke a Rey meio que se junta ao Kylo Ren, depois da morte do líder supremo, e numa cena de luta bem bonita que termina com os dois se desentendendo, o Kyle diz pra Rey que ela não é ninguém, que os pais dela eram catadores de lixo, vai cada um pro seu lado, eu sou bem, você é o mal, e a Rey escapa num sei como ali da nave e a história continua. Eu gosto da ideia da Rey não ser ninguém, de não ter ligação com os Skywalkers ou ser filha de algum personagem conhecido. Eu acho que é um tremendo passo pra expandir o universo ainda mais, isso se essa informação não for desmentida no futuro. Daí o Paul Dameron, em mais uma péssima escolha, decide se amotinar pra dar tempo de salvar Finn e Rose, vamos sacrificar o que resta da Aliança Rebelde por causa de duas pessoas que não serviram pra nada na história até agora. Enquanto isso, lá no Planetinha do Luke, ele tem 5 minutos, decide destruir tudo, queimar a árvore do Jedi, cansei dessa vida, aí aparece o Yoda, uma versão de boneco do Yoda, que eu adorei, foi a coisa mais legal de todo o filme, e o Yoda mesmo taca fogo em tudo pra mostrar que Asgard não é um lugar, é um povo, não, pera, pra mostrar que o poder dos Jedi não está em um lugar, está no todo. Aí o motinho do Dameron não dá em nada, o BB-8 salva o Finn e a Rose, a Rey escapa da nave do Snoke, sei lá como, e num plano genial da Almirante Holdo, também conhecido como Estamos nessa parte do universo que existe ali ó, bem ali, uma base abandonada dos rebeldes e ninguém sabe que ela existe. Aí os rebeldes finalmente abandonam a nave, perseguida pela Primeira Ordem. A Almirante Holdo num ato de sacrifício decide ficar na nave, mas Kylo Ren percebe que os rebeldes estão fugindo e começa a atirar nas naves pequenas, até que Holdo faz uma manobra óbvia mas extremamente funcional e ataca a nave do Snoke com um salto no hiperespaço e ela entregou uma das cenas mais bonitas de Star Wars de todos os tempos. O cinema veio abaixo nesse momento, mais até do que na cena em que aparece o Yoda. Aí finalmente acaba a perseguição da nave rebelde pela Primeira Ordem. E os rebeldes chegaram lá no planetinho abandonado e nisso a nossa nostalgia é arremessada para a cena de batalha do planeta Hoth, lá no Império Contra-Ataca. A Primeira Ordem vai atrás deles, desce o exército com uma mini estrela da morte Star Wars, sem estrela da morte não é Star Wars, e o Paul Dameron tem outra ideia genial que não dá absolutamente em nada, a Rey aparece com a Millennium Falcon, o Finn vai para o sacrifício e eu torcendo para o Finn morrer. Eu acho que ia ser um grande impacto para a saga, mas não, a Rose salva ele no último segundo e naquelas cenas que não fazem o menor sentido, o Finn está lá na frente, a Rose aparece de lado, mas ok, Star Wars é fantasia e a gente compra essas coisas. Até que os rebeldes, que estão praticamente derrotados, para variar, se salvam em um Deus Ex-Machina. Deus Ex-Machina, para quem não sabe, é a famosa Sétima Cavalaria, é a solução que surge do nada, é a Millennium Falcon salvando Luke Skywalker no final de uma nova esperança. E em praticamente todas as cenas de luta de Os Últimos Jedi tem um Deus Ex-Machina, o filme poderia se chamar Star Wars Ex-Machina. Mas vamos ao que interessa, antes dos rebeldes encontrarem o seu fim, aparece ninguém menos do que Luke Skywalker, que muda o jogo, toca o terror, provoca Kylo Ren e leva a plateia ao delírio. Só essa cena já vale o filme todo e a gente esquece a perseguição da nave rebelde pela frota da Primeira Ordem. Enquanto Luke enfrenta Kylo Ren, o Paul Dameron tem mais uma péssima ideia e leva o que restou dos rebeldes para um beco sem saída e se não fosse a Rey eles estariam todos perdidos. Paul Dameron é um péssimo estrategista, não acerta uma, na verdade é ele que enferra com toda a frota rebelde. Destrói os bombadeiros, atrasa a fuga, ataca o império do planetinha lá e depois desiste na metade, lidera os rebeldes para um beco sem saída, daqui a pouco a gente vai descobrir que na verdade ele é um traidor. Só pode. Daí descobrimos que o surgimento do Luke não era nada além de uma projeção para enganar Kylo Ren e salvar os rebeldes e o Luke, ainda no planetinha dele, morre por causa do esforço e desaparece no ar. Eu esperava mais da morte do Luke Skywalker. O personagem foi o centro de toda a saga do George Lucas até o George Lucas decidir trocar a jornada de Luke Skywalker pela ascensão e queda de Anakin Skywalker. Eu tenho um grande carinho pelo personagem e acho que a cena final foi bem bonita e poética, mas não fez jus à jornada do herói. Eu acho que agora eu estou reclamando que eu gosto do personagem, eu não queria que ele se fosse. Curiosamente, mesmo com a morte da Carrie Fisher, a General Leia não morre no filme. Vamos ver como é que eles vão resolver esse problema no episódio 9. E é isso. Fim. O engraçado é que dá a impressão que eles não sabiam como terminar o filme. Quando o Luke enfrenta o exército da primeira ordem a gente pensa, vão acabar o filme nesse ponto pra gente ficar com uma expectativa enorme pro próximo, mas não. Tem mais. Aí a Rey chega, parece que o filme vai acabar. Não. Tem mais. Aí o Luke desaparece, ok, agora o filme vai acabar. Não. Tem mais. Aí os rebeldes estão tristes, sofrendo e agora eles vão acabar o filme. Não. E continua assim por mais duas ou três cenas e tudo parece interminável. Conclusão. Se não fosse pelas péssimas escolhas de Paul Dameron a gente não teria nem enredo. Eu não me diverti tanto com Os Últimos Jedi como me diverti com O Despertar da Força ou Rogue One. Apesar de que Rogue One me ganhou apenas com aquela cena final do Darth Vader, então não conta. O enredo de Episódio 8 me pareceu pequeno demais pra uma saga épica como Star Wars. Longo demais, tem duas horas e meia, dava pra atirar facilmente uma hora sem fazer falta. E não fica a sensação de a gente estar no meio de uma trilogia. Parece que serve apenas pra contar uma história paralela e eliminar alguns personagens que não se encaixariam no futuro. Vocês se lembram daquela explosão do alto padal em Game of Thrones? Aquilo foi uma jogada pra eliminar trocentos personagens da série de uma só vez e fazer o enredo andar mais rápido. Eu fiquei com a impressão de que Os Últimos Jedi é um episódio que serviu da mesma maneira pra limpar os excessos. Eu gostei, mas eu esperava mais, bem mais. Eu reclamei da versão do J.J Abrams de ser basicamente uma grande homenagem ao George Lucas, mas agora eu fico feliz dele voltar para ser o diretor de Episódio 9. Ele é um diretor MUITO melhor do que Rian Johnson. Rotei. O que você espera dos próximos Star Wars? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do Nerd Rabugento. Uma coisa que eu percebi em Os Últimos Jedi é que a cota dos alienígenas no universo Star Wars trocou de mãos. Agora essa cota foi para as mulheres. Enquanto na trilogia original a gente só tinha a Princesa Leia num papel feminino importante, a Princesa a ser salva, agora tem a Leia, Capitã Fasma, Almirante Holdo, Rey, Jim Erso, Rose Tico, Mascanatta, que é a única alienígena feminina nessa história toda, e antes que os Social Justice Warriors comecem a me atirar pedra e me chamarem machista eu não estou reclamando disso. Eu acho justo. A mulherada tem mais é que ganhar seu espaço no cinema mesmo. Eu só não acho justo com os aliens, né, coitados. Eu tenho pedido nos últimos vídeos para vocês me seguirem no Instagram e parece que vocês, que são sensacionais, atenderam. E o número de seguidores deu um salto enorme, mas precisa crescer um pouquinho mais. Eu ainda não atingi a meta esperada. E se você está assistindo esse vídeo, curtiu esse vídeo, é uma pessoa de bom coração e quer que o canal cresça, me segue lá no Instagram. Por favor, clique no link que está na descrição do vídeo. Vai lá, clica, me segue. É só seguir, não precisa fazer mais nada. Mesmo que você não use o Instagram, se você tem conta, vai lá e me segue. É uma estratégia para ajudar o canal a crescer. E você é o único que pode me ajudar com isso. Aproveita nesse vídeo e me dê likes, muito likes. Tenha gostado ou não, me dê likes. Moeda de troca é likes.